Mulher do cabelo comprido Eu sei fazer amor, me dá muito carinho Que pego com jeitinho, cê fica apaixonada No nosso quarto a gente faz uma maquillada Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão Eu parto é a pista, a cama vira faixa A gente corre pelado, brincando de maquillada Eu parto é a pista, a cama vira faixa A gente corre pelado, brincando de maquillada O meu jeito é da roça, a minha voz é grossa Mas sem fazer amor, me dá muito carinho Que pego com jeitinho, cê fica apaixonada No nosso quarto a gente faz uma maquillada Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão Eu parto é a pista, a cama vira faixa A gente corre pelado, brincando de maquillada Eu parto é a pista, a cama vira faixa A gente corre pelado, brincando de maquillada Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão Eu parto é a pista, a cama vira faixa Eu parto é a pista, a cama vira faixa A gente corre pelado, brincando de maquillada Eu parto é a pista, a cama vira faixa A gente corre pelado, brincando de maquillada Eu parto é a pista, a cama vira faixa